A primeira-ministra do Reino Unido anunciou hoje que vai renunciar. Sem apoio para aprovar os termos do acordo do Brexit, Theresa May foi pressionada a abrir mão do cargo pelo próprio partido. Os detalhes com o correspondente do Rede TV News, Luciano Júnior. A resistente Theresa May, enfim, cedeu as pressões. A despedida foi anunciada em frente à residência oficial. No discurso de seis minutos, a pauta foi a maior polêmica do mandato, o Brexit. A Premier lamentou não ter conseguido convencer o Parlamento a aprovar o plano fechado com a União Europeia, mas garantiu ter feito o melhor que podia. Se declarando incapaz de continuar liderando as negociações, resolveu deixar Down Street. Com a voz embargada, May se disse honrada por ter se tornado a segunda mulher a ocupar o cargo e chorou. A primeira-ministra também definiu a data da entrega formal de sua renúncia. Será no dia 7 de junho. Mas ela só abandona as funções efetivamente quando um novo líder for eleito pelo Partido Conservador, o que pode demorar até oito semanas. Theresa May joga a toalha após quase três anos à frente do país. Ela assumiu o poder depois da renúncia do colega de partido, David Cameron. Ao contrário do antecessor, May é favorável à saída do Reino Unido da União Europeia. Durante quase dois anos, negociou os termos do divórcio com o bloco. Mas no parlamento britânico, sofreu três derrotas históricas. Convivendo com os pedidos de renúncia desde então, a conservadora viu as pressões crescerem nesta semana. Em troca de uma quarta votação, ofereceu até um segundo referendo. Nada feito. Agora, o polêmico e excêntrico ex-prefeito de Londres e ex-ministro Boris Johnson é o favorito para ocupar a cadeira. Ele é favorável a um Brexit duro, sem acordo. O líder da oposição, no entanto, entende que o momento é outro. Jeremy Corbyn pediu eleições gerais, o que poderia levar o partido trabalhista ao poder. A União Europeia, claro, acompanha tudo de perto, mas garantiu que nada muda nas discussões do Brexit. Luciano Júnior, de Paris, para o Rede TV News. Cada país tem o Boris que merece. E, pelo jeito, a Grã-Bretanha vai pagar todos os seus pecados seculares. O Brexit pode preencher o orgulho inglês, mas esvazia a economia e os bolsos dos britânicos.